Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Portfólio Global. Aqui nós conversamos sobre o cenário macroeconômico e tudo o que impacta o seu dinheiro no exterior, principalmente. Damos aquele pitaco aqui na política e economia do Brasil, que lógico, também é afetada pelo cenário internacional. Hoje nós vamos falar de uma pauta que está, desde o ano passado, se falando bastante. A taxa de juros dos Estados Unidos e o quanto ela impacta os nossos investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior, quanto o fluxo de capital. Nós vimos agora na B3 o maior número de investidores estrangeiros saindo da Bolsa brasileira e indo, logicamente, para a Bolsa americana. Para conversar com a gente, José Maria Silva, coordenador de estratégia da Avenue. Tudo bem? Oi, Bruna. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu imagino, eu que estou feliz que você está aqui. O nosso grande especialista. Vamos falar um pouco sobre... A taxa de juros não sai, né? Da boca do povo. É isso aí. É isso aí. Não, tem sido certamente um dos temas quentes, né? E uma das grandes pautas destes últimos dois anos, né? O juro voltando para cima da mesa, a gente não tinha... Até eu costumo fazer piada que a renda fixa ao longo dos últimos 15 anos, lá fora, ela foi só fixa. Porque a renda ela não tinha, né? A renda ela não tinha. E a renda voltou. Isso tem várias implicações, né? Tem implicações macroeconómicas, tem implicações na economia real, no bolso do consumidor, na poupança, na hipoteca, etc. Mas tem implicações também no investimento e para os investimentos globais. Então, acho que a gente hoje vai poder aqui tocar vários temas, focando obviamente nessa pauta de renda fixa, que tem sido esse tema que tem estado bem quente, né? Bem na boca de todo mundo. Mas acho que tem várias coisas que a gente pode tocar aqui hoje, certamente. É surfar a onda da taxa de juros, né? É isso aí. Nem tudo é ruim. Na crise ou na recessão, sempre surgem oportunidades. Conta só um pouquinho para a gente, acho que o pessoal do Portfólio Global não te conhece, de uma forma bem sucinta a sua história no mercado. Perfeito. Eu acho que como todo mundo já entendeu desde o momento em que eu abri a boca, eu sou de Portugal. Portugal. Apesar disso, eu moro fora de Portugal há 10 anos, ok? Nossa. Do Brasil, eu acabei de celebrar 3 anos de Brasil, bem recentemente, 3 anos e pouco. Mas eu já andei por vários países. Eu sou formado em economia e eu quando terminei a faculdade, eu sempre tive essa cabeça de sair um pouco, de ir aproveitar o mundo, conhecer o mundo, né? Desde garoto se escuta que a gente vive no mundo global. Então, se o mundo é global, aqui eu não vou morar na bolha de Lisboa, por mais que seja bem lindo e maravilhoso, mas eu quero ir conhecer esse mundo. Então, eu morei em vários países. Eu saí para Frankfurt, na altura, que é uma das maiores praças do mercado financeiro na Europa. Eu trabalhei com uma corretora alemã, que ela se chamava Main First, na altura. Hoje em dia ela é Stiefel. Legal. Foi comprada por uma corretora americana. E eu estive em Frankfurt, eu estive em Madrid, eu estive em Munique. E depois, mais tarde, eu tive essa ambição de sair da Europa. Eu acabei indo morar no Chile. E quando eu estive no Chile, eu acabei indo trabalhar com o BTG Pactual. E sendo o BTG Pactual um dos bancos de investimento mais fortes aqui na América Latina, eu acabei vindo aqui também para o Brasil com o BTG. E faz cerca de um ano que eu vim aqui para a Avenue tocar toda esta parte da estratégia, alocação, com um foco muito grande neste tema da renda fixa, porque é, obviamente, um tema que, como a gente falou no início, está crescendo bastante. Mas eu digo que eu tenho vários chapéus, né? Eu estou rodando vários pratos ao mesmo tempo. Então, a gente acaba tocando várias coisas lá internamente. Mas o meu foco nos últimos sete, oito anos de carreira tem sido, certamente, o foco na renda fixa internacional. Ah, isso é muito bom, porque agora que o foco está nos investimentos internacionais, né? Agora muito se fala sobre investimentos internacionais, vamos dizer, nos últimos quatro anos. E especificamente, no último ano, mais sobre renda fixa internacional. Mas nós temos poucos especialistas, ou que transitaram, como você, em outros países, né? E trazer esse diferencial. Porque o que a gente conhece da renda fixa aqui é o famoso CDBzão, o CDI. Não, total. Basicamente isso. Nem se falava sobre super quarta, na verdade. Não, e eu acho que a própria penetração do investimento internacional como um todo para o brasileiro é uma novidade, né? A gente costuma falar lá na Avenue sempre, a gente faz estas palestras sobre o racional de diversificação internacional. Lá fora a gente está falando de que, cara, entre 20% a 30% do pessoal tem o seu portfólio diversificado no exterior. Até o gringo, até o americano, tem uma parcela de quase 20% do portfólio dele fora dos Estados Unidos. Relativamente agressivo, né? Nem que seja que o cara está tomando risco de emergente, ou que está botando um pouquinho na Europa, no Japão, o que seja. Mas tem um percentual da carteira do americano que está fora. Aqui no Brasil a gente está falando de cerca de 1% ao menos, né? É muito pouco. O viés é extremamente doméstico. O viés é muito doméstico. E a gente está falando de um mercado que representa 1% do mercado global e a gente está 99% investido nesse mercado global. E a gente é um consumidor global, né? A gente esquece, às vezes a gente pensa, ah, eu não preciso porque a minha cabeça é em real, né? Eu ganho em real, eu vivo em real, o meu aluguel é em real. Nós estamos vestindo dólar. É, a gente, tudo é dólar, né? O celular, e não é só vestindo, né? Não é só as marcas americanas. É o dia a dia, né? A gente vai botar a gasolina no carro. Sabe qual é que é a métrica para a preço da gasolina? É o preço do petróleo que é dólarizado, né? A gente vai comprar carne no mercado, o boi gordo é precificado em dólar. Eu falo muito sobre o aluguel também, porque o IGPM aqui no Brasil, acho que 70%, 60% são commodities. Então, o seu aluguel ajustado pelo IGPM é ajustado pelo dólar. Exatamente. Então, a gente vive com essa cabeça, a gente fala muito, né? O home bias, né? A gente acaba focando naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente sabe. Então, a gente foca muito nessa cabeça local, mas a gente tem que lembrar que é internacional. Ainda esta semana foi até um tema muito interessante que eu estava falando com um cliente que ele tinha uma incorporadora. E ele falava para mim, ah, tem sido um dos melhores investimentos no Brasil, é investimento em real estate. Eu disse, olha, sabe? Eu tinha um colega, até manda aqui um abraço para o Matias lá do BTG, que ele morava nos Estados Unidos. E ele disse, o pior investimento que eu fiz na minha vida foi real estate no Brasil. Exatamente o contrário. Porquê? Porque a cabeça dele é em dólar. Eu disse assim, olha, por mais que esse investimento tenha valorizado 80%, 100%, o que seja, ele desvalorizou a mesma proporção em dólar. Eu comprei, eu fiz esse investimento com real a 2, né? E eu agora estou entrando com real a 5, a minha cabeça pensa em dólar. O meu investimento em real estate no Brasil foi mau para mim. Foi mau. E ele disse assim, cara, você acabou de abrir a minha cabeça, porque eu pensava no real estate como um super investimento. Mas quando a gente pensa em dólar, na realidade não é tão verdade, né? É verdade. Então a gente tem que fazer essa... Essa bagunça. Não, e é um educacional, né? Demora. A cabeça não muda de um dia para o outro, né? Eu costumo falar que nada é geração espontânea, nada acontece do nada. Então a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha mesmo. E nós profissionais melhorando a comunicação, né? É isso aí. Tirar o economês. O nosso papel é também esse, né? É desconstruir, desmistificar, né? Tirar medo, que às vezes... O brasileiro ainda tinha muito esse conceito de... Lá fora é ilegal, ou é caixa 2, ou é... Não é? Culturalmente é offshore. Culturalmente é offshore. Offshore é crime. Não é? Então a gente tem feito muito esse trabalho de desmistificação e de fazer entender, olha, não só é legal, mas é legal, né? É legal e é legal. Vai ser legal para o seu investimento, para a sua diversificação, para a sua proteção patrimonial, né? Porque você está investido numa moeda forte, né? Então no longo prazo você sabe que tem ali uma proteção no longo prazo só por estar investido nessa moeda forte. Então acho que tem ali muita coisa que a gente tem que comunicar e trabalhar e saber explicar bem e acho que a gente está aqui também para isso. Vamos agora então resgatar. No ano passado nós tivemos... Todo mundo iniciou 2023 falando que a Bolsa de Valores americana ia entrar em recessão, né? Os Estados Unidos iam entrar em recessão, a Bolsa ia ter crash da Bolsa, enfim. Discutamos todo tipo de teoria, inclusive da grande maioria dos gestores. Bom, tivemos sucesso, muito sucesso na Bolsa de Valores americana com isso, só que a economia cada vez mais resiliente, não conseguindo dar uma segurada e a inflação cada vez mais alta. Então chegamos no cenário agora de 2023 também, acho que acumulado já o S&P 10%, no ano de 2024, mas ainda a inflação persistente. Então a taxa de juros dos Estados Unidos é entre 5,25 e 5,5. O FED já mudou o tom, ou tom na verdade não o tom de fala que todo mundo fala, mas assim, ele já, ele entendeu que vai, nós vamos ter o corte de juros, né? Mas já diminuiu acho que de 7 ou 6 cortes para 3, né? Durante esse ano, e ele está, porque ele já falou que são 3, mas está empurrando ali para o segundo semestre. Está saindo também os números do PIB americano, que também saiu um pouquinho, apesar de 0,2% saiu um pouquinho acima do previsto. O que você pode falar desse cenário? Porque está todo mundo, corte de juros, não, e isso está influenciando também, igual eu comentei no início do programa, o fluxo de capital que sai da Bolsa brasileira, porque o investidor estrangeiro está muito aqui. Então sai, porque os juros ainda estão altos nos Estados Unidos e o dinheiro acaba indo para lá. Queria que você contextualizasse, porque todo mundo fala sobre isso, tem muita gente falando, é tudo em notícia, e parece que está todo mundo perdido ainda. Perfeito. As teorias da conspiração do que o FED vai fazer. Perfeito. Vamos lá, acho que há vários temas aí para tocar. Primeiro, esclarecer uma coisa, você falou que o FED passou de 6 ou 7 cortes para 3, o FED sempre disse que ia ser 3. O mercado... O mercado, exatamente. É que estava demasiado entusiasmado, não é? 27 cortes. O mercado é que o FED falou 3 lá atrás em dezembro e o mercado já achava que ia ser 6 ou 7. É verdade. Então o mercado é que se anticipou essa expectativa, ok? Mas vamos lá. Pegando no início que você falou dessa resiliência macroeconómica, eu gosto sempre de usar o Warren Buffett lá em 2020, ele meio que cunhou a expressão do never bet against America, não é? Aquela ideia de, cara, se você está decidido em apostar contra a economia americana, provavelmente você vai se dar mal, porque ela vai te surpreender com essa resiliência macroeconómica que ela tem. E a verdade é que a gente tem visto isso desde a pandemia, não é? A recuperação foi mais rápida que aquilo que o mercado estava esperando. 2022, obviamente, com uma desaceleração, mas 2023 surpreendeu, não é? Como você disse, todo mundo dizia vai ter recessão, vai ter recessão, vai ter recessão. Era hard landing ou soft landing, acabou sendo no landing, não é? A economia seguiu voando. E agora em 2024, acho que o que aconteceu foi todo mundo tirou o cenário de recessão de cima da mesa, todo mundo disse assim, olha, aparentemente, com esse nível de resiliência macroeconómica, com o PIB crescendo muito mais que aquilo que a gente estava achando, e não só isso, com desemprego baixo, com uma economia que segue criando empregos, apesar de tudo. quando você vê lá, e criando acima daquilo que o mercado estava esperando. Então, a gente está vendo uma resiliência que não era esperada, principalmente, perante um cenário de ciclo de aumento de juros, não é? Tradicionalmente, os ciclos de aperto monetário tendem a vir acompanhados por um cenário mais desafiador, não é? Isso acaba pesando, como a gente disse no início, no nível da economia real, não é? Bolso do consumidor, não é? Porque agora passou a ser mais caro financiar o cartão de crédito, passou a ser mais caro o empréstimo do carro que eu fiz lá atrás. Agora é mais caro comprar a casa. Então, a economia tende a desacelerar. É um pouco essa até a estratégia quando o FED aumenta juros, é botar esse travão na economia. E, aparentemente, esse travão não está travando assim tanto. Porque o salário está aumentando. O freio, o freio, agora, isso aqui desse travão, que a gente fala travão, vocês falam freio, tá? Aquilo lost in translation. Mas acho que todo mundo entendeu, mas esse freio não está funcionando, não é? Aparentemente. E esse trabalho de inflação, né? Assim, inflação bateu quase 8 e a gente chegou ali perto de 3, né? Um pouquinho abaixo de 3, que é onde a gente está agora. Eu costumo dizer que o caminho dos 8 até aos 3 não foi muito mais fácil do que a gente vai ter agora dos 3 até aos 2. Porque do 8 até ao 3, esse caminho, ele não foi trilhado pelo FED, na realidade. Esse caminho foi trilhado por uma normalização das cadeias globais. Ele foi trilhado por uma logística que estava fortemente afetada no mundo pós-pandemia, né? Os modelos macroeconómicos não estavam à espera que quando se fechasse a economia, todo mundo ia ficar em casa fechado comprando coisa na Amazônia e no Mercado Livre, né? Nem estava esperando que no dia em que se abrisse novamente o mundo, todo mundo ia viajar e as companhias aéreas iam triplicar o preço e todo mundo ia viajar igual porque todo mundo tinha vontade de sair de casa. Então, e as cadeias produtivas não estavam preparadas para essa logística porque quando você botou a incerteza da pandemia, todo mundo, né? Em certeza, ninguém quer investir, ninguém gasta em CAPEX, ninguém gasta em novas fábricas, ninguém aumenta a produção porque ninguém está esperando que seja isso que vai acontecer. Então, essa falta de balanço que existia entre o lado da oferta e o lado da demanda foi o que gerou essa inflação alta e a normalização da inflação foi, em grandes partes, percorrida por essa normalização, né? A gente chegou agora a um cenário onde agora, de facto, vai ter que ser o trabalho do FED a fazer esse trabalho, né? E a gente, o próprio FED, e agora chegando a esse ponto especificamente, eles próprios reviveram a sua expectativa de crescimento para a economia, né? Então, a gente até tem ali a tabelinha de expectativa de crescimento que o FED fez lá agora na reunião de março, né? E eles utilizaram a sua expectativa, todo mundo estava pensando porque o super quarta, né? Essa que teve agora recentemente, trimestralmente o FED faz um ajuste das suas expectativas. Ele ajusta duas coisas, o dot plot, né? Que é aquilo que é a expectativa de juros dos 19 membros votantes do FED, o que é que eles estão achando para as próximas taxas de juros, onde é que ela vai acabar em 2024, 2025, 2026 e longo prazo. E a expectativa macroeconómica, qual é que vai ser o crescimento do PIB, qual é que vai ser o desemprego e qual é que vai ser a inflação. E em março, e é aí que entra essa parte que você falou que o FED meio que mudou o discurso, o que mudou relativamente à expectativa de dezembro, era que em dezembro eles serão ok, a gente espera três cortes na mediana do dot plot. Se você fizesse a mediana lá dos 19 membros, a expectativa era de três cortes para 2024, eles mantiveram essa expectativa na reunião de março, né? A gente tem ali até aquele gráfico que mostra o comparativo de aquilo que era esperado em março e aquilo que era esperado em dezembro. Houve um ajuste, né? Agora dos 19 membros está mais consensual os três cortes. Eles estão bem concentrados, né? Nos três cortes, né? Em dezembro estava um pouquinho mais disperso. Tinha uma turma que achava que ia ser mais cortes, outros que era quatro, outros que era três. Agora está mais concentrado. Tá. Mas na mediana, os 19 membros estão de acordo em que vai haver três cortes em 2024. Ok? Mas eles fizeram um ajuste à expectativa macroeconómica. Eles disseram, olha, a economia agora vai crescer 2.1 em vez dos 1.4% que a gente estava esperando em dezembro. Não só isso, mas o desemprego que a gente esperava 4.1, afinal é possível que acabe em 4. E ainda mais importante, eles disseram, o núcleo da inflação, que é a principal métrica para a qual o Fed olha, do PCI, o Fed olha lá para tomar a sua decisão relativamente à inflação. Ou seja, a gente acha que vai acabar em 2.6% ao invés dos 2.4% que a gente estava esperando lá no final do ano passado. Então o que o Fed disse de forma implícita e foi aquilo que o mercado acabou por ficar entusiasmado com esse fenómeno foi o seguinte, olha, apesar da economia crescendo mais, apesar do desemprego ser menor e apesar da inflação ser um pouquinho mais alta, na média a gente está de acordo que vai manter os três cortes. Portanto, a gente está comprometido com essa trajetória do corte de juros. A gente acha que de facto tem espaço para ao longo dos próximos meses de 2024 a gente exportar juros. E o mercado ficou entusiasmado com isso, porque disse, ok, então os caras estão pelo menos confortáveis em ter uma inflação um pouquinho mais alta do que o esperado, está longe da meta na realidade dos 2% e acho que até outro tema que a gente pode até tocar à frente é o quão alcançável são esses 2% se de facto estruturalmente a gente não vai ter agora que aceitar viver com a inflação um pouquinho mais alta. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Vários macroeconomistas perguntavam, mas aparentemente o que o Fed disse foi isso. A gente pelo menos está um pouquinho mais confortável com essa inflação. Eles disseram, olha, o Powell foi bem vimente nisso, foi disse assim, olha, a meta continua sendo os 2% e a gente está trabalhando em caminhar para os 2%, mas o caminho vai ser gradual. Vai ser, não vai ser, talvez não vai ser até o final do ano, eles esperam 2.6%, vai ser gradual. A gente vai caminhar gradualmente até lá e a gente vai trabalhar com o juro até lá. O que é uma grande diferença versus aquilo que têm sido os cortes de juros históricos, porque normalmente algo quebra e de repente você tem que cortar rapidamente. E a gente está falando de um corte gradual para tentar encontrar este equilíbrio que é muito difícil, que é entre você não perder a mão da inflação e cortar demasiado, mas também não manter tão alto que você acaba por danificar a economia real, acaba magoando o bolso das pessoas demasiado ou criar alguma crise não desejada na economia. Não, e é um desenho que os Estados Unidos nunca conviveu, porque na verdade teve o impacto ali da pandemia, então a gente teve em 2020, mas o mercado se recuperou muito rápido e todo mundo espera um crash. Foi o que você falou, todo mundo espera os Estados Unidos quebrar. Falar assim, pronto, a gente está esperando, os Estados Unidos vai quebrar, vai quebrar todo mundo junto. É isso aí. Geralmente é assim, e depois nós recuperamos, e dessa vez não. Mas ele fala muito, o Paulo traz muito o que eu tento também conversar, inclusive com os clientes que investem no internacional, ele nunca falou que ele vai trazer uma recessão, ele só quer que a economia cresça menos do que ela cresça. Só assim, pode crescer, mas dá uma segurada. Eu até sou cético um pouquinho dessa visão, porque eu acho que o Paulo na cabeça dele sente que este pode ser o seu último mandato. Isto é uma visão pessoal minha, atenção, eu não quero estar demasiado comprometido e casado com as ideias. Mas eu acho que ele sente que pode ser o seu último mandato. E eu sinto que o pessoal deste nível, ele pensa muito em herança, qual vai ser a herança do seu mandato como presidente do FED. Ainda mais num ano eleitoral. Ainda mais num ano eleitoral. E eu acho que ele está jogando um jogo difícil, que ele não quer ser o cara que vai ser considerado por dar uma quebra na economia, mas eu acho que ainda menos ele quer ser o cara que perdeu a mão da inflação. E intransigente. Mas eu acho que ele vai preferir ser o cara intransigente na realidade. Porque eu acho que ele tem muito uma visão de herança lá do Paul Volcker, que era o cara que foi o presidente do FED na década de 80 e que tomou a difícil decisão de dizer assim, eu prefiro ter uma economia que eu sei que vai sofrer no curto prazo, mas que eu sei que eu preciso disto para controlar a inflação e eu vou subir, juro, custo que custar até a inflação baixar, do que estar preocupado em ceder a pressões políticas, etc. Então eu acho que o próprio Paul, ele quando fala neste jogo, ele tem referido isto em todas as reuniões, que são dois riscos. O risco de cortar demasiado cedo e perder mão de inflação, ou o risco de cortar demasiado tarde e alguma coisa dar uma chocalhada na economia e a gente ter uma recessão. E é um balanço complicado. Mas eu, aparentemente, aquilo que o mercado acha e aquilo que o mercado interpretou da fala do Paul, e eu acho que é de facto o caminho que eles estão percorrendo, eles estão comprometidos com este primeiro corte, pelo menos. Os primeiros dois, três cortes, eu acho que eles estão comprometidos. Até para acalmar o mercado. Até para acalmar o mercado. Até porque você tem o diferencial, a taxa de juros real, ela está alta. Se você for ver o núcleo da inflação contra o Fed Funds Rate, a gente está falando de uma taxa de juros real que é praticamente 3%. Ela é muito alta versus o nível de longo prazo da taxa de juros real nos Estados Unidos. Então, tem espaço ali. Abriu ali uma boca de jacaré que tem espaço ali para dizer assim, olha, dá para cortar um pouquinho. O que é que eu achei perigoso, talvez, dessa fala? Foi que o Fed's meio que não se precaveu. Eu achei que eles iam ser mais rockers, na realidade, durante essa fala. Porque eu acho que ele agora acabou por não se precaver sobre a possibilidade de a gente voltar a ter dados de inflação que vêm bastante acima do esperado. Eu estou de acordo, e eu acho que foi por isso que eles tiveram essa visão, que houve um efeito sazonal, né? A gente, no mês de janeiro e fevereiro, sempre tem um fenómeno sazonal de alta de inflação, historicamente. Eu acho que eles estão convencidos que esse fenómeno foi sazonal. Mas isso não é, né? E se, por acaso, a gente tem uma inflação que acaba sendo impactada por, seja fatores externos, seja fatores mais estruturais, que obrigam a ter que rever isso para cima, né? E obrigam depois, na reunião de maio, o Paulo ter que voltar um pouquinho atrás com a fala. É. E aí dizer assim, olha, afinal, aquilo que a gente achava que era só um pouquinho ali mais transitório, que era um fenómeno temporário, aqueles dados de inflação um pouquinho mais alto que a gente tinha visto nos meses de janeiro e fevereiro, eles, afinal, estão de facto um pouco mais altos e agora a gente, ele voltar àquela ideia de a gente não tem confiança suficiente para dizer que vai cortar na reunião de junho, né? E aí o mercado vai dar ali uma tremida outra vez, pelo menos relativamente à expectativa de juros. Eu não acho que seja o cenário base, mas eu acho que o Feds make podia-se ter precavido um pouquinho, sendo um pouquinho mais rockies durante a reunião e deixando esse espaço, porque eu acho que não há problema nenhum em ser pessimista ou ser pragmático, né? É. E aí se você surpreender positivamente cortando, você tem sempre essa outra ferramenta. O pessoal acha que é pessimismo, mas não, é ser realista. É, então é ser pragmático, pelo menos, né? Exatamente. Bom, nós falamos, vamos dizer, não pontos negativos, mas nós falamos mais em relação ao custo do dinheiro, essa inflação persistente. Eu vou fazer uma pausa. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o lado positivo dessa taxa de juros. A oportunidade boa, né? A oportunidade, né? É isso aí. Em toda crise tem uma oportunidade. A gente volta já já, logo depois do comercial. Voltamos com o programa Portfólio Global. Hoje eu estou com o José Maria Silva, ele que é coordenador de estratégia da Avenue e está dando uma aula de macroeconomia, taxa de juros, desmistificando tudo e agora vai trazer a oportunidade da vida de todo mundo. Aquela dica perfeita. A gente não, eu costumo dizer, se alguém promete algo que é demasiado bom, essa pessoa provavelmente está mentindo para você. Mas tem, de facto, oportunidades maravilhosas aí dentro da CandaFix Internacional nesse momento. Como me pedem dica, eu vou passando para os outros. Pega essa bola. Perfeito, aí você não se amarra aí com nenhuma escolha errada, né? Exato. A culpa nunca é sua. Bom, nós conversamos, mostramos ali, então, a expectativa do corte de juros, mas ao mesmo tempo que há essa expectativa do corte de juros, o fluxo de capital está indo muito para os Estados Unidos pela oportunidade que a renda fixa está trazendo lá, né? Taxa de juros alta, então, a renda fixa acaba rendendo e historicamente, né? Você consegue dizer mais do que eu, historicamente a gente está nos mais altos patamares. Bonds, principalmente, sejam bons latãs, sejam bons internacionais, são os mais comprados e procurados, se nós falarmos pelo menos no lado do investidor brasileiro em si. E aqui no Brasil, como eu comentei, teve esse fluxo do capital estrangeiro que acabou saindo, porque a gente tem uma Selic caindo. Ao mesmo tempo que o brasileiro olha e fala, poxa, mas lá uma renda fixa me dá 5, 5,5%? Será que vale a pena? Então, vamos bater em duas coisas. Primeiro, vamos já falar de um tema que você falou, que é esse fluxo que está saindo, já tocando nessa parte. A gente tem vários temas. Há um lado que é uma incerteza política, macroeconómica, fiscal, que é tradicional dos mercados emergentes, onde a gente pode botar o Brasil, onde o gringo meio que não gosta muito de ruído, né? E se tem ruído, ele vai embora. É o risco país. O risco país. Então, tem esse fenómeno. E tem um fenómeno que tem que ver com o tema do diferencial de juros. A gente, nos últimos 20 e tal anos, desde o ano 2000, a média de diferencial de juros entre o Fed Funds Rate e a Selic foi quase 11% ao ano. Então, você tinha um prémio de praticamente 11% para você ficar numa renda fixa brasileira. Não fazia tanto sentido você tomar a renda fixa em dólar. Apesar que se a gente for falar de quanto o dólar ganhou contra o real nos últimos 10 anos, esse 10% você tinha compensado com o dólar, né? Então, na verdade, você podia ter ficado no Fed Funds Rate. Mas, nos últimos 5 anos, a gente esteve um fenómeno que foi... A gente teve uma Selic, como nunca tinha tido, né? Até que mudou a cabeça do brasileiro relativamente à sua carteira de investimentos, né? Porque você ficava só na poupança e estava tranquilo. Exato. A Selic foi para 2% e o brasileiro teve que mudar um pouquinho a cabeça. Eu peguei o meu financiamento imobiliário. É isso aí. Mandou bem, mandou bem demais. E aí, esse diferencial de juros foi para o mínimo histórico, ok? Voltou a abrir o Banco Central do Brasil aqui, fazendo um excelente trabalho. Durante 2021 já antecipou essa subida de juros antes até do Fed. Então, a gente voltou a um diferencial de juros ali nessa casa dos 10%, 11%, 12%. E esse diferencial de juros está fechando novamente. A gente está voltando a níveis que são historicamente baixos de diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. O prémio para você tomar risco Brasil, o risco moeda real, está cada vez menor, cada vez mais apertado. E uma das razões pela qual você está vendo esse fluxo ainda é o quê? É que a gente falou lá atrás que o mercado estava demasiado entusiasmado relativamente à expectativa de corte de taxa de juros nos Estados Unidos. O mercado estava precificando corte de juros já em março, não é? Algumas pessoas falando já de corte em janeiro. Isso mudou totalmente. E se o dinheiro, se o juros é o preço do dinheiro, e se o juros nos Estados Unidos continua mais caro, e se é ali que continua descendo, se o diferencial continua caindo, o dólar continua a manter a sua força relativamente ao real. Então o pessoal disse assim, olha, não faz sentido eu estar alocado em real, eu vou para dólar porque esse diferencial de juros está fechando, o dólar continua forte, a decisão de juros está sendo adiada lá fora, e eu vou ficar lá onde há casos de investimento, tanto na renda fixa como na renda variável, que compensam eu não ter que estar tomando risco no Brasil. Então esse é o ponto número um tirado de cima da mesa que tem que ver exatamente com essa ideia de o fenômeno e o impacto que teve esse diferencial de juros nesse fluxo que a gente está vindo do gringo saindo do Brasil para ir lá para fora. Foi um conjunto de fatores, né? A gente teve até algumas questões políticas, eu não comento muito com o político, mas teve, teve uma influência que é o risco país, né? A intervenção do governo dentro de empresas, aquela questão da Vale, Petrobras, dividendos, faz isso. É, exatamente. Cargos. Então isso daí é uma das formas em que o estrangeiro, ele olha, governança corporativa, Estado e empresa, eles enxergam de uma maneira diferente. É, exatamente. Eu também vi isso falar do tema político, mas é obviamente um fator. É um fator. Exato, e não é só Brasil, né? A gente fala, a China também tem seus pontos, a Índia também tem seus pontos. Então cada país emergente tem seu problema, principalmente política econômica, porque a política e a economia elas são muito correlacionadas, né? Exatamente, exatamente. Agora... Falando dessas oportunidades em renda fixa, então, o que a gente está tendo lá fora é uma coisa, eu já vou repetir a piada do início do programa, a renda voltou à renda fixa, né? A gente voltou a ter renda na renda fixa. Então, o investidor global, não é só o investidor americano, está alocando nessa classe de ativo. A gente esteve só em 2023, só para você ter ideia, nos fundos money market, que é como se fosse aqueles fundos emergencial que tem aqui no Brasil, reserva de emergência, fundos de liquidez rápida, que fica rodando exatamente renda fixa de curto prazo lá fora, né? Elas investem em instrumentos de renda fixa de 2 meses, 3 meses, até 6 meses no máximo, normalmente. O fluxo, só em 2023, foi de 1.5 trilhões de dólares. Nossa! Eu acho que nem sei quantos zeros têm 1 trilhão, mas é muita grana, né? O fluxo foi muito grande. Quando você olha o fluxo para títulos do Tesouro americano, 2022 foi um recorde, 2023 bateu esse recorde. A gente está falando de cerca de 250 bilhões de dólares em cada um desses anos, sendo alocados em títulos do Tesouro americano. Então, não sou só eu que estou aqui dizendo para vocês, olha, aproveitem porque têm uma boa oportunidade na renda fixa. Não. O investidor global disse assim, olha, 5% em dólar, para eu tomar risco do governo americano, maravilha. Eu fico aqui tranquilo, não é? Se a Bolsa deu historicamente, né? 7, 8, 9, 10% ao ano, eu hoje em dia posso ganhar 5% sem risco, sem volatilidade, sem tomar esse prémio, não é? Então, teve muita gente que foi para esse mercado. A gente, na Avenue, a gente está vendo que está tendo, de facto, muita captação para bonds, para renda fixa. Todo mundo também tentando aproveitar isso, porque tem duas formas como você pode ganhar nessa renda fixa. Você pode ganhar primeiro porque você está travando taxa. Ao contrário aqui do Brasil, onde a grande maioria dos instrumentos de renda fixa estão atrelados a um indexante, né? Eu tenho o CDI+, IPCA+, então você acaba dependendo do qual fator você está indexado, né? E tanto um como o outro estão caindo. A inflação caindo e o CDI caindo. Então, o retorno do seu instrumento de renda fixa está caindo. Você sente ele na veia. Nos Estados Unidos, na dívida internacional, ele é pré-fixado. Então, você trava a taxa. Então, mesmo que o juro do FED venha a cair, o seu retorno não vai mudando. Você está travado. Então, você pode hoje aproveitar que o juro está muito alto e já trava a taxa para 3, 4, 5, 10 anos, 30 anos, se você quiser. E você já garante. Você sabe exatamente quanto é que você vai ganhar. Você sabe, ok, eu vou ganhar 4% ao ano, 5% ao ano, em dólar, né? Porque o investidor brasileiro vai pensar, ah, 5% ao ano não é nada, eu tenho aqui, né? Ele tem que pensar dólar mais, né? Não sei, vai ganhar 5% mais o diferencial de dólar, né? Você ganha dólar mais. Pensa que o seu indexante, neste caso, é o dólar. É o dólar. E você trava ali a taxa que você está contratando, né? E a gente está falando deste nível de taxa para governo ou aquelas empresas que são, assim, AAA, filé mignon, né? Apple, Google, etc. Se você entrar em outras empresas, também grau de investimento americano, bancão americano, você já consegue travar taxas de 5,5, 6, 6 baixos, né? Já é uma taxa boa, hein? Em nomes com um pouquinho mais de pimenta, da América Latina, nomes brasileiros, você também já consegue mais taxas ali 7, 8, 9% ao ano. Porque devido ao home bias, né? Que a gente já falou aqui, muitas vezes o brasileiro gosta. Ele vai lá naquela empresa que ele já conhece. E ele vai... Mas não está errado, né? Porque é tipo assim, ok, você pode tomar um risco. Aí você não toma risco Brasil na veia, né? Você toma o risco corporativo e esse corporativo está atrelado ao Brasil. Mas a jurisdição legal onde você está investindo responde à lei de Nova Iorque. Então, tem outro tipo de proteção. Você está indo, você está dolarizado, você está em moeda forte, você está pré-fixado, né? Então, tem... Por mais que você tome o risco corporativo de alguma empresa brasileira, tem algumas diferenças versus você estar, por exemplo, numa de venture aqui no Brasil. É um mercado que tem mais liquidez. Ah, com certeza. E para além de travar essa taxa, que é a oportunidade número um, né? Aproveita agora para travar uma taxa boa. E aproveita porque a gente está falando agora de quê? O FED começar a cortar juros. É. Aí em junho, julho, o que seja. Mas a expectativa é de facto desse corte de taxa de juros chegar em 2024. É aproveitar o juros alto. Aproveita agora que o juro está alto. Em cima disso, quando o FED começar a cortar, o seu retorno contratado não muda, né? Porque você contratou aquela taxa e isso não muda nunca. É um contrato que você firmou de dívida com aquela empresa. Mas a marcação a mercado do seu título, ela vai ser afetada de forma positiva pelo corte de taxa de juros, né? Juro e preço dos títulos, eles têm uma relação inversa. Então, se o juro está subindo, como foi ao longo dos últimos dois anos, o preço dos títulos desce. A marcação a mercado é negativa, né? Porquê? Porque o preço tem que cair, como a taxa é pré-fixada, para remunerar esse prémio que agora ele vai ter que pagar porque o juro subiu. É. Mas o inverso é verdade. Então, se o juro está caindo, a marcação a mercado do seu título, ela vai ser positiva. Então, você travou uma taxa e isso não muda. Se você carregar até o vencimento, você sabe exatamente quanto é que você vai ganhar. Mas com esse fechamento da curva de juros ao longo dos próximos 12, 24 meses, até porque o Fed também prevê mais três cortes em 2025, né? Então, se você ficar carregando esse título ao longo da vida útil, você carrega a sua taxa, você carrega o cupom, né? E depois, o juro caindo, o seu título vai subir de preço, né? Então, você tem essa marcação a mercado positiva que você pode surfar. E esse fenómeno, ele é... Essa volatilidade da marcação a mercado, ela é ainda mais impactante em títulos de longa duração. Então, um título curto, ele tende a ter pouca volatilidade. Um título longo, ele tende a ter um pouquinho mais de volatilidade. Então, se você travou um título um pouquinho mais longo, essa marcação a mercado, o impacto vai ser maior. Outra desvantagem de você ficar num título um pouquinho mais curto, ela acaba sendo a seguinte. Ok, eu estou aqui para um ano, está legal. Mas você carrega até o vencimento e daqui a um ano, o que aconteceu? O Fed já fechou a taxa de juros. E os títulos vão ser emitidos com taxa mais baixa. E agora o seu risco de reinvestimento, né? Quando você for reinvestir lá em 2025, você já não vai conseguir encontrar as mesmas taxas que encontrou esse ano. Então, aquilo que a gente está falando, quando a gente fala, e quando a gente fala disso, a gente fala de duration, né? Qual é que é a duração do seu investimento. Aquilo que a gente tem estado confortável em recomendar é aquilo que a gente chama meio que o belly of the curve, né? Ali a parte média da curva, títulos ali entre os 5 e os 8 anos de duração, que é onde você tem essa possibilidade de travar já para o longo prazo e ainda surfar esse fechamento de curva do longo prazo. Eu diria que o 10 anos ele pode ser um pouquinho mais incerto, até por esse tema do quão estrutural é a inflação de longo prazo, né? Até por todo este tema de tensões geopolíticas que a gente está vivendo e tal. Então, eu acho que este intervalo ali dos 5 aos 8 anos é um intervalo que faz muito sentido. E outro ponto que eu gostava de debater é que o brasileiro diz, ah, mas 5% não é atrativo. É, eu ia comentar, você até falou, e tem um ponto importante, debenture, né? Eles comparam muito a debenture ou o bonde. Agora existe um produto chamado bonde repack, que é praticamente um COI. E eu particularmente prefiro tomar o risco direto no exterior, mas eu tenho mais conhecimento, mas o brasileiro não consegue. Como que a gente consegue explicar para o investidor a importância de estar dolarizado, né? Porque não é o CDI mais 5 ou não é a taxa, o bonde travado já aqui no Brasil. Porque eles falam, ah, mas aqui vai me pagar 9 e lá fora o bonde está pagando 5. Vai te pagar 9 em real. Você sabe o que é que esse bonde repack, o que é que as gestoras estão fazendo, né? Ela está comprando esse título em dólar, ela carrega o título em dólar e depois ela vai swapar todos os cupons, vai fazer um swap de todos os cupons e de quanto ela vai receber no vencimento e casar tudo isso para ela te poder pagar em real. Então, o que a gente está dizendo é assim, você pode comprar diretamente o título que esse fundo está comprando, pensar assim, o swap tem um custo, essa estrutura que ele montou tem um custo. Eles estão todos embostidos e não fica com você. E você não vê. Então, você está pagando um cara pela gestão e essa gestão está tendo um custo que é de swapar esses cupons todos para real, né? Então, por que é que você não deixa de fazer essa outsource, de deixar outro cara comprar por você aquilo que você pode comprar diretamente e já ganhar diretamente em dólar, né? Então, essa ideia de tentar terceirizar, né? E vale o mesmo, sei lá, tem feeder fund aqui no Brasil. Cara, por que é que você não vai diretamente no fundo mútuo lá fora, né? Tem BDR, DTF, ITF local, né? Por que é que você não vai diretamente no ETF ou BDR da ação, compra diretamente a ação, né? Se a excusa de estar atrelado a estruturas que são custosas e que estão pagando em real, fica já no dólar, número um. Número dois, você está numa jurisdição americana, então você está protegido. Lá também tem toda a estrutura burocrática e toda a estrutura que vai te proteger dos seus investimentos. Você está... O famoso FGC que eles procuram, né? É isso aí. É o FGC. Você também está protegido lá fora. A renda fixa também? Também. Até meio milhão de dólares de investimento. Você está protegido, ok? Se você entrar na Evo, não querendo falar de outros, mas qualquer corretora lá fora, né? Americana. Mas você está protegido, né? Você tem também lá o cartão de débito, se o cash fica protegido. Imagina, esperamos que não, rezemos que não, mas se dá um curralito à lá 98 da Argentina aqui no Brasil, o seu dinheiro lá fora ele está protegido, não é? A gente às vezes não gosta de falar disso e não gosta de falar dessa imprevisibilidade, mas às vezes é raro, mas acontece muito, como o pessoal faz. Mas o pessoal da Venezuela, os 10% que ele tinha em dólar, passou a ser 100% do património dele, né? Então você está protegido, essa é a ferida do seu património. Mas mais importante do que isso, e não querendo ser assim pessimista, você está ganhando em dólar, você está ganhando em moeda forte. Eu trouxe até um gráfico que ele mostra, o brasileiro pensa sempre, ah, nada ganha do meu CDI, né? O CDI Zé, o CDB, o meu LCA. Tem evolução aqui da rentabilidade, né? E muitas vezes o pessoal faz o argumento de dizer assim, nem o dólar ganha do CDI. É, nem o dólar se você pegar no dólar e botar ele debaixo do colchão. Mas não é isso que a gente está falando para você. O que a gente está falando é pega no dólar e investa com uma taxa. E a gente bota nesse gráfico, o dólar mais 5, dólar mais 5 ganharia facilmente do CDI. Na realidade, esse gráfico até acaba sendo distorcido por um 2023 em que o CDI voltou lá para as altas e o real teve uma performance boa contra o dólar. Porque se a gente fizesse até 2022, entre 2012 e 2022, durante essa década, o dólar sozinho ganhou do CDI, né? Então, eu até costumo fazer piada. Se você podia ter trocado em 2012 todo o seu património pegado em cash e botado debaixo do colchão, a não ser que o rato fosse lá comer o seu dinheiro, você ganhou já do CDI, né? Então, tem de facto formas. E lá está. O que eu quero com isto só, batendo CDI, esquece o seu DBzão, esquece o seu LCA, esquece o seu investimento local. Não. Eu próprio vim da Europa para o Brasil e quando eu vim com uma taxa de renda fixa pagando mais de 10% ao ano, eu próprio tenho uma parte do meu portfólio. Travamos taxa também na renda fixa. Travamos aqui também na renda fixa local. Mas faz muito sentido você ter pelo menos uma parcela boa do seu portfólio dolarizado pensando nessa diversificação, pensando nessa proteção patrimonial e na renda fixa. Eu acho que para o investidor brasileiro, que é mais tradicional, para o investidor brasileiro que não está tão acostumado com o investimento internacional, para o investidor brasileiro que está conhecendo pela primeira vez, que já gosta da renda fixa no mercado local, que investe muito, que o CDB investe muito em produtos de renda fixa aqui em D-Bench, é uma excelente porta de entrada com um timing que não podia ser melhor. A gente está falando das maiores taxas em mais de 15 anos, em quase duas décadas. Tira o dinheiro aí do COE, quer dizer, se conseguir... Se conseguir, porque não tem liquidez, então está um pouco mais difícil. Mas se conseguir, sai do seu COE. Mas é isso, e não só a gente tem bônus, hoje em dia a gente tem bônus onde um dos trabalhos que a gente tem vindo a fazer é tentar democratizar o acesso a esta classe de ativo. Porque há uns anos atrás, se eu tentava investir num bônus lá fora, se você não tivesse 200 mil dólares para investir num bônus lá fora, boa sorte. Porque era um produto que era só para o private, e o cara tinha que ir comprar as unidades que existem lá no mercado, que são unidades normalmente a partir de 200 mil dólares. A gente, através de desenvolver parcerias com bastantes contrapartes aqui na Évena, a gente conseguiu proporcionar e garantir liquidez para os nossos investidores para investimentos em bônus a partir de 5 mil dólares. Isto era impensável até há 2, 3 anos atrás. E a gente conseguiu. Então a gente sente que a gente está democratizando o acesso à renda fixa e aos bônus como nunca tinha sido feito antes. Isso você pode fazer, investir em renda fixa, não só por bônus. Bônus a gente acha que é uma excelente ferramenta, mas tem também fundo de investimento que investe em renda fixa. Tem ETF, para quem está aí escutando e que diz assim, putz, eu não tenho 5 mil dólares para botar lá fora na renda fixa. Tem ETFs que reproduzem esta estratégia de investimento em renda fixa e esse aí você pode investir a partir de 5 dólares na plataforma da Évola. Então a gente tem de facto várias ferramentas e várias estratégias para poder surfar este timing de mercado que a gente acha que é uma oportunidade bem boa. É que a janela está ficando curta, né? É isso aí. A mesma coisa que foi, igual você comentou com a taxa de juros aqui, quem conseguiu pegar um tesouro pré-fixado, quem conseguiu pegar um CDB 14%, conseguiu travar determinada taxa. Quem conseguiu entrar lá em 2021 quando ainda tinha aquele 140% de CDB e travar para alguns anos, né? Essa pessoa se deu bem. Agora tem uma coisa, fechando aí esse cenário de bonde, o pessoal gosta bastante de renda passiva. O bonde dá para organizar uma renda passiva? É um pouquinho diferente. Eu diria até que não tem nada melhor, porque como eu disse, ele é pré-fixado. Você sabe exatamente quais vão ser os seus cupons. Que paga duas vezes por ano, né? Que paga, então, vamos lá. Um bônus nada mais é do que o contrato, meio que um papelzinho, né? Vamos usar um exemplo que, você falou da Vale lá atrás, vamos dizer que a Vale tem que construir uma mina nova. Uma mina é um projeto bem caro. E vamos dizer que esse projeto vai custar um bilhão de dólares. Se a Vale for lá tocar na porta do Itaú para o Itaú emprestar um bilhão de dólares para eles construírem uma mina, o Itaú vai dizer, nem pensar, é muito risco, é muita grana para eu emprestar para você. Então, ela tem duas opções. Toca na porta de vários bancos e faz aquilo que é chamado um sindicato, eles dividem entre eles esse risco. Então, ele vai no mercado e em vez de tocar na porta do Itaú, ele toca na porta do BBA, toca na porta do BTG, toca na porta da Goldman Sachs e da JP Morgan lá fora e diz assim, olha, vocês têm um montão de clientes institucionais, incluindo clientes de pessoa física, que compram dívida. Então, a gente vai fazer aqui o seguinte, a gente vai partir este bilhão em vários papelzinhos de mil dólares. E esse papelzinho vai dizer, isto vale mil dólares e paga um cupom pré-fixado, vamos assumir, 4% ao ano. Então, você sabe exatamente que todo ano aquela dívida vai pagar 40 dólares por ano por cada mil dólares que você investiu ali. Esse pagamento é feito de forma semestral. Então, normalmente você recebe 20 dólares a cada 6 meses. Isso não muda nunca. Isso é parte do contrato de renda fixa que nunca muda, né? Então, você vai recebendo sempre esse fluxo. Então, para quem procura essa renda passiva, ele sabe exatamente aquilo que vai receber ao longo da vida útil do seu investimento. E dá para comprar bons encaixando. Exatamente. Você comprou 4% ao ano para 10 anos, você sabe que vai receber 4% todo ano ao longo dos próximos 10 anos. Isso não muda nunca. E dá para ir encaixando. A gente tem lá até na Avenue, na nossa parte de conteúdos, a gente monta uma carteira que eu acho bem legal, que é renda mensal em dólar. Como o pagamento é semestral, a gente pega em 6 bônus que a gente curte e a gente dizem, olha, se você comprar esses 6 bônus, você vai receber todo mês uma renda em dólar. Ela vai pingar todo mês na sua conta. Então, acaba por ser muito legal. A gente evita falar do tributário, mas é uma das classes de ativos que acabou por se beneficiar um pouquinho mais deste tema tributário. Porque antigamente, a queda pagamento que você recebia de cupom, você tinha que emitir uma DARF, fazer o pagamento e tal. Agora, com os bônus, você pode jogar tudo lá no final do ano, até pode compensar. É anual. Então, acaba por ser das classes de ativos que mais se beneficiou nesse sentido, porque neste caso da renda mensal em dólar, você tinha que emitir uma DARF todo mês. Agora, só quando for para fazer a declaração de renda lá do ano seguinte, aí é que você tem que fazer. Graças a Deus. Então, acabou facilitando um pouquinho. E o imposto é mais baixo que dividendos. Dividendo tem 30% de retenção na fonte, os cupons são 15% desse pagamento que é feito aqui no Brasil. A gente responde ao fisco do Brasil. Mas é uma excelente forma, exatamente, de... Aqui no Brasil é muito comum, você abre o YouTube e o que não falta é vídeo falando de carteira de dividendos. Renda passiva. Renda passiva. Tópico do momento. Receba dinheiro todo mês, sem fazer nada. Exatamente. Mas é de facto uma excelente forma. E aí, essa é feita com previsibilidade. Você sabe exatamente. Você pode botar lá no Excel e dizer o meu fluxo de caixa para... Os próximos X anos vão ser exatamente esse. Eu sei exatamente a data em que vou receber. Está tudo pré-definido porque é um contrato. Um bônus nada mais é do que um contrato de dívida. que existe entre a empresa e o investidor que investiu nessa dívida. Dolarizado e sem taxas. É isso aí. Dólar mais 5. Ganha-te-se daí. Então, está aí uma excelente forma para investir e que lá está. E ainda vai poder surfar desse cenário que acaba por ser benigno, né? De fechamento de juros, que eu acho que de facto vai sim acontecer ao longo deste ano. O próprio Fed vai evitar adiar demasiado por uma questão de não ser considerado algo político, né? A gente vai ter eleição nos Estados Unidos. E eles tomam muito cuidado. Então, eles não querem que seja considerado algo como pressão política. Então, eu acho que de facto esse caminho do corte de juros vai chegar aí de forma mais cedo do que tarde. E portanto, mais cedo do que tarde é hora de você começar a olhar aí para essa renda fixa internacional como uma boa oportunidade. Ai, que ótimo. E daí eu vou te fazer o convite para você voltar assim que o corte de juros começar. Vamos lá, não. Porque vai mudar totalmente o cenário. Nós vamos ter que, né? São outras perspectivas. Às vezes afeta ou não a Bolsa de Valores. Então, conversar também. A gente pode depois seguir uma nova linha. Que são setores que foram afetados pela alta de juros. Que teoricamente o setor de tecnologia deveria ter sido afetado e não foi. Eles acabaram até já dando spoiler desse papo futuro. Mas o Big Tech, ele acabou até se beneficiando disso. Porque são empresas que estão com muito caixa. É. Estão com muito caixa. E eles emitiram as dívidas deles lá atrás. Pré-fixado. 1,5%. 2%. Então, eles se financiaram a taxas muito baixas. Eles estão com muito caixa. Sabe o que é que eles fazem com essa caixa? Pegam e botam no money market. Botam em título do Tesouro Americano que está pagando 5%. Então, aquilo que eles ganham com o caixa que eles têm é muito mais do que aquilo que eles pagam de juros pela dívida que eles contraíram lá atrás. Então, eles acabaram se beneficiando desse cenário. Acaba sendo até interessante. O juros subindo e as empresas que têm dívida acabam se beneficiando porque o caixa deles rende mais do que a dívida deles. Olha, a gente vai ter muito papo. Vamos falar. Vamos falar, né? Boa. Bom, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei. Então, já fica o convite assim que nós tivemos aí essa mudança. Porque é importante ir atualizando. Você, investidor aí que está do outro lado assistindo, igual o Fed fala, uma reunião por vez. Então, espera. Não adianta ser ansioso. Não adianta querer prever o futuro. Agora, nós estamos uma reunião por mês de Banco Central, seja Brasil ou Estados Unidos, certo? É isso aí. É isso aí. E quero agradecer o convite. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui a trocar uma ideia consigo sobre este tema que eu acho que é tão relevante. E este tema da internacionalização que eu acho que faz muito sentido para o brasileiro se proteger. Então, vamos certamente voltar aqui à mesa. E obrigado. Obrigado a todos. Qualquer coisa, se não tiverem entendido alguma coisa aqui do português, falem nos comentários. Quero ver aí os Patrícias também comentando aí a dizer que também são de Portugal. E é isso. Muito obrigado. Um prazer. Imagina. Obrigada mesmo. E você, se você quiser abrir a sua conta na Ebro, não se esqueça. Aqui tem o QR Code. É só você pegar o seu celular, colocar ali e abrir a conta e investir em mais de 8 mil ativos disponíveis nos Estados Unidos. Bom, ficamos por aqui neste programa e a gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.